Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos à live de relançamento da série Virtudes no Cotidiano, 50 lives de formação. É uma alegria enorme compartilhar com vocês esse momento, porque foi um momento muito esperado e eu não sabia que ele ia acontecer. Tinha minhas dúvidas se esse produto mereceria continuar rodando por aí, mas a recepção foi tão boa, foi tão produtivo, foi tão fecundo, que eu achei por bem reconsiderar o que eu tinha dito quando lancei em dezembro, que não haveria outra oportunidade, porque achava que talvez as lives estivessem datadas, estivessem restritas para aquele momento, para aquele ano de 2021, mas a recepção foi tão boa que eu acho que é necessário dar oportunidade para mais gente. Olha aí, o Paulinho está com saudade das lives aqui do meio dia e meia. Então, deixa eu explicar para vocês, grande Arthur, tudo bem? Olá, Sheila, minha amiga. Vou explicar para vocês como surgiu esse projeto, o que ele se tornou a minha revelia quase, porque eu não esperava que se tornasse um grande programa de desenvolvimento pessoal, se tornasse quase um tratado de 50 virtudes e surgiu com uma perspectiva bastante... Olá, Marina, Mariana, tudo bem? Surgiu com uma intenção muito modesta de compartilhar as minhas reflexões no âmbito da filosofia moral, da ética, no dia a dia, e por isso o título Virtudes do Cotidiano. Eu decidi fazer lives diárias sem nenhuma programação prévia, o que para mim, como professor, é muito difícil. Então, foi um teste e já me coloquei como alguém que saí da zona de conforto e tentei me desafiar a mim mesmo, porque não era obrigado a fazer isso, estava muito confortável. Olha, a Laura está na 48ª, já fez 48 lives e vai sentir falta quando acabar. É, quem sabe não continuar com mais 50, né? Aqueles programas mais 50. Então, comecei em janeiro de 2021 a me fazer presente aqui diariamente, às 12h30, com vocês. Olá, Vera, tudo bem? Olha, o Frei André disse que as lives eram excelentes e as lives foram ficando armazenadas e a gente conversou de praticamente tudo. Isso é que deve ser dito. É difícil dizer sobre o que a gente não conversou. Bem, a gente não conversou sobre política, política, porque política não dá mais para conversar hoje em dia. Hoje em dia não é prudente mais debater política, porque a gente está num momento de caos, de crise da comunicação política e a política é fonte de mal entendido. Então, eu, por prudência, não debati temas políticos. Mas todas as questões praticamente éticas, todas as questões estéticas, todas as questões religiosas, todas as questões filosóficas práticas foram tratadas. E foram tratadas de modo espontâneo, de modo coloquial, de modo direto. Então, não é um curso. Embora muita gente se refira ao produto, às lives, como um curso, na verdade, eu prefiro chamá-las de série. É uma série de 50 lives que foram organizadas em 10 semanas de 5 lives, sugerindo que você já conquiste a virtude da disciplina, a virtude da perseverança, e tente fazer 5 lives por semana, o que dá uma média de uma live por dia, a cada um dia e meio. E a live tem cerca de 30 a 50 minutos de duração. No começo eu fazia lives maiores. Elas estão todas salvas, Vivi. Essas lives estão todas salvas e vocês vão poder comprá-las. Vocês vão comprá-las agora. Esse é o momento do relançamento. O carrinho só vai ficar aberto até segunda-feira. E eu não vou mais abrir, nunca mais, esse carrinho. Então, agora é a última oportunidade, é a única oportunidade para quem não comprou. Quem já comprou, tem acesso por um ano. No caso, foi em dezembro o lançamento. Olá, Carmela. Boa tarde. É um prazer estar enorme estar aqui com vocês. Se eu tivesse tempo, eu estaria diariamente aqui com vocês. Mas o trabalho agora continua com os cursos presenciais, com a pesquisa acadêmica, com o estudo. Olha, o final da semana foi virtuosa. Com certeza mudou minha vida. Olha, a Suzy esteve comigo no curso presencial lá em Brasília. Foi maravilhoso, foi muito alegre, foi muito divertido e muito profundo. Olha, obrigado, o melhor professor da certificação. Muito obrigado. E já estão perguntando o preço aqui, né? Nem comecei a apresentar direto o produto, mas já querem saber o preço. O preço é simbólico, é muito barato. É um preço, na verdade, para doação quase. As lives foram feitas gratuitamente aqui no Instagram. Eu apenas cobro para que se possa organizar, ter toda a dinâmica da plataforma, da Hotmart. E a cereja do bolo, o mais importante são os e-books que vocês vão ganhar de graça. Só os e-books já seriam um valor que a gente vai comentar. Olha, a Sheila está com desejo de participar do curso presencial de psicologia otomista aqui em Abril, em Belém. O próximo aqui é em Abril. Olha, a Cassandra está dizendo que vale ouro. Então, é uma grande introdução à ética. A ética, pessoal, é falar sobre a moral, é falar sobre as virtudes. A melhor ética que existe, a ética clássica de Aristóteles, de Tomás de Aquino, o modo como o cristianismo católico menciona, é a ética das virtudes. Todas as nossas ações podem ser boas ou mais. A gente tem que aprender a falar sobre as nossas ações com base num critério. Esse critério é o bem que elas alcançam. Então, quando a gente tem, olha, um grande abraço para o meu amigo Álvaro, se vieram, me honra em ter entrado aqui. É a ética das virtudes. Então, eu falei de coisas cotidianas, como o amor, a amizade. Eu começo falando da gratidão pelos amigos que me ajudaram a entrar nas redes sociais e me fazer presente. E a generosidade que eles tiveram comigo, que repercute. Olha, o Álvaro foi um dos que recomendou as lives na vez passada e eu conto com o seu apoio nesse relançamento. Então, as virtudes são o modo como nós temos de alcançar a vida boa, a vida feliz, a vida plena, a excelência. Todo mundo entende, por exemplo, quando uma pessoa é virtuosa do ponto de vista profissional. Por exemplo, o Álvaro é um pianista que tem a habilidade técnica de interpretar peças de alta complexidade musical. Isso exige uma virtude. Uma virtude que a gente pode chamar profissional ou técnica. Ele precisa de grandes habilidades no dedo, ele precisa de grande habilidade psicomotora, de grande rapidez na leitura das partituras, de muitas horas de ensaio, de repetição, de interpretação, de comparação de várias interpretações canônicas na história da música. Tudo isso são virtudes profissionais que se relacionam diretamente com virtudes morais. Ele precisa de disciplina, de perseverança, de motivação. Ele precisa de humildade para saber que a grande música nos transcende e é difícil alcançá-la. Ele depende da virtude da generosidade para tocar com todo o amor, do amor, para tocar e tocar a alma das pessoas. Então, tudo isso a gente foi comentando de forma bem espontânea, de forma bem direta. E tratamos de muitos assuntos. Um dos assuntos que eu mais tratei foi sobre a importância da música e do silêncio. Por isso que a presença do Álvaro aqui é tão importante. Porque eu me preocupo muito com que as redes sociais não acabem privando o nosso tempo de introspecção, de reflexão, de meditação. Por isso que é muito importante não só assistir às lives, mas ler os e-books, acompanhar os e-books. Porque os e-books não são apenas a transcrição ou a tradução verbal do conteúdo oral, mas tem também os exames de consciência. Porque o argumento aqui é que o autoconhecimento encaminha para o autodomínio. A gente precisa, necessariamente, saber quais são as nossas fraquezas, para que nós possamos enfrentá-las e buscar as nossas forças. Porque as virtudes são as forças da nossa personalidade. As forças do nosso caráter. Aquilo que nós conseguimos fazer com facilidade. Aquilo que nós conquistamos depois de uma luta assética, uma luta moral, com as nossas inclinações baixas, com as nossas fraquezas de personalidade, alcançando uma vida mais plena, mais cheia, mais virtuosa, mais completa. Mas, portanto, uma vida capaz de servir, de amar mais. Então a gente tratou das virtudes cardeais, da fortaleza, da temperança, da prudência, da justiça, das virtudes teologais, da fé, da esperança, da caridade. Mencionamos muitos vícios, como os capitais, como os pecados capitais, que nos impedem de ter essa fortaleza, como a gula, luxúria, preguiça, ira, inveja, orgulho, avareza. Falamos muito sobre... Olha, o Gabi está falando para a gente tratar do jejum e da temperança. Isso eu tratei bastante. Inclusive, no ano passado, a gente acabou de começar o período da quaresma. No ano passado, quando começou a quaresma, eu fiz uma live sobre a confissão, sobre a mortificação, sobre a oração, sobre a paixão de Cristo. Então, há temas religiosos, há temas éticos, há temas mais sociais. Por exemplo, dificuldades na vida profissional, desafios no ambiente do trabalho, incompreensões, injúria. Falamos de tudo isso. Então, existe um programa amplo. E, na verdade, quando se pediam os temas, eu tratava. E falei muito dessa questão do silêncio. Porque seria paradoxal eu incentivá-los e encaminhá-los para uma vida reflexiva, para uma vida filosófica, para uma vida espiritual. Assoberbando de conteúdo digital, quando, na verdade, isto aqui é muito dispersivo. Isto aqui tende a ser muito caótico, confuso e babélico. Portanto, falei muito da hierarquia. A virtude da ordem foi uma das virtudes primordiais da disciplina que nós precisamos ter. Eu falei, Kiara, da amizade e da fraternidade, mas no nível mais ético do que político e jurídico. Sim, Cassandra, este é um momento oportuno também, do ponto de vista litúrgico, para ter uma consciência examinada. Todas as lives têm um exame de consciência. E o exame de consciência, como vocês vão ver, é um exercício de averiguar onde nós estamos falhando e em que nós podemos melhorar. Esse exame de consciência mudou a minha vida. Eu pratico esse exame de consciência há uns 10 anos, diariamente. E aprendi a fórmula de fazer um exame de consciência. E foi isso que eu ensinei nos e-books, que vocês vão ganhar gratuitamente ao adquirir essa série, para que vocês aprendam a vocês mesmos fazerem esses exames. Olha, muita gente da certificação Italo Marcílio, como o Pedro, que está mencionando as aulas que foram muito boas. Lá eu proponho no nível mais teórico, Pedro, no nível mais filosófico, toda essa ética da virtude. Porque aqui, pessoal, o objetivo é prático. Olha, a Verônica está lembrando uma live sobre a Bela e a Fera. A gente estava falando sobre animalização, sobre irascibilidade, sobre doação. Eu não lembro qual foi o contexto e eu mencionei a Bela e a Fera. E no mesmo dia, havia dezenas de pedidos nas caixinhas para que nós tratássemos de um filme clássico da Disney, A Bela e a Fera, que trata de uma série de virtudes e uma série de vícios. A Fera é a representação máxima da irascibilidade, da raiva, da ira, do rancor, do ódio, que desnatura, que descaracteriza a natureza humana. Então, tratei dessa bela representação, desse belo conto de fadas, e foi uma das lives mais comentadas mesmo. Porque a gente tem que aprender a interpretar, simbolicamente, as narrativas. Tanto as narrativas mais complexas, né? Olha, oito anos de terapia, fiz igual a cinquenta lives, mais exame de consciência, bem feito. É, era verdade. Muitas terapias não conseguem, infelizmente. Olha, o Djalma perguntou se convém assistir uma live por dia. Sim. O ideal, muita gente fez de manhã cedo, né? Adquiriu o compromisso, outros faziam no almoço, no intervalo, no final do dia. Vale a pena fazer uma por dia. Esse é o ideal. E olha, a Vera falou da terapia. Muitas terapias não conseguem alcançar o autoconhecimento, e não permitem o desenvolvimento moral das virtudes, porque não tem critérios claros. Critérios esses que têm que ser objetivos. Não adianta ficar corroendo ou remoendo a dimensão subjetiva da nossa psique, da nossa alma, se a gente não tiver um polo objetivo no qual chegar, se a gente não tiver o que amar ou quem amar. E, claro, durante as lives, houve o lançamento do meu livro, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, e eu mencionei muitos desses temas. Eu lembro que em uma das últimas lives eu expliquei a capa do livro. Enfim, a gente tratou de muitos assuntos. E eu quero deixar bem claro aqui. Não é um produto, não é um curso de filosofia. Ah, eu não tenho interesse na filosofia, não estudo psicologia ou ética. Não tem problema, não se trata de estudar. O que eu tenho certeza é que você... Sim, e a Misa, as lives estão salvas. Vocês vão poder comprá-las agora. O lançamento está sendo hoje. Você já pode, saindo daqui, correr no link da minha bio, que lá já tem o link para comprar as lives. E elas só vão estar disponíveis até segunda-feira, no preço promocional. Eu decidi deixar o preço promocional de lançamento, porque acho que deve alcançar mais gente. Já já vou falar do preço, e vocês vão ver o quanto ele é simbólico e barato. Um abraço para o meu amigo André Fonseca. Olha, já compraram cinco livros. A Adriana já comprou cinco dos meus livros. Então, são formas de comunicação, de toda essa ética clássica e católica das virtudes, na forma de livro, na forma de cursos, na forma de lives. Então, eu tento adaptar a linguagem para torná-la tanto mais acessível quanto possível, para que mais pessoas possam desenvolver a sua personalidade e serem mais felizes. O objetivo da minha vida é esse. O objetivo do meu trabalho é esse. é compartilhar essa filosofia clássica. E a filosofia não é algo abstrato. Não é algo, assim, abstrato, vago, formal, genérico, inútil. Não. A filosofia é a capacidade de entender o mundo. E o primeiro polo que a gente precisa entender, o primeiro ponto que a gente precisa entender é a nossa ação. É o que a gente faz. É como ser feliz. É como conquistar a boa vida. É como desenvolver a nossa personalidade. Por isso que o amor é a virtude suprema. Porque é do amor que depende a nossa maior motivação para que a gente possa servir, para que a gente possa retribuir reciprocamente a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas. Então, eu tratei muito da nossa vida, como a gente está ajudando a educação das crianças em casa, como a gente está fazendo um homeschooling, Eu falei muito de como essa prática desenvolveu certas virtudes em mim e na minha esposa e como nós buscamos nos auto-educar para ajudá-las, para educar principalmente a nossa filha mais velha. E esse foi um tema muito debatido e muito conversado. O que é a educação? O que é a formação? Existe uma educação sem as virtudes? Olha, a Débora está perguntando. Estou com dificuldade de colocar as informações das lives em prática. Como você indica assistir às lives? Eu fiz quase um Victor Flix. Olha, a indicação geral é assistir a live, às vezes pode colocar na velocidade 2, quem quiser, quem tiver um pouco menos de tempo. Eu tenho o hábito de assistir em velocidade 2. Você pega o espírito da virtude tratada, você pega a ideia, tá? E depois você reserva. A live dura cerca de 30 minutos, às vezes um pouco mais ou um pouco menos. Você não é obrigado a fazer na ordem. Da primeira à quinquagésima. Tá? Você pode... Elas são liberadas por semana. Você pode pegar por temas que lhe interessam. É claro que eu faço remissões às lives anteriores. Eu falo ontem, anteontem, semana passada. Então a sequência ajuda. E depois vocês pegam o e-book. E leiam o e-book devagar. Porque o e-book tá, sem falsa modéstia, lindo. O e-book vale tanto quanto as lives ou mais do que as lives. Pra quem gosta de ler, pra quem tem mais o hábito de leitura, de reflexão, o e-book é melhor até. Embora exista uma vivacidade oral, uma vibração que as lives têm, como tem agora, que é a minha espontaneidade, a minha dinâmica própria de estar falando aqui com amigos. E tantos amigos assistiram em tempo real e a gente foi formando uma verdadeira comunidade. Todo dia, acho que umas 50, 70 pessoas estavam lá. Embora o público fosse de 100, 150 pessoas, aquelas 70 ali eram fiéis, eram comprometidas com as lives. E havia ali um diálogo, uma amizade que foi se formando. E depois eu via conhecer. Hoje mesmo, eu não sei se a Camila tá aqui, se ela tiver, mande um alô. Eu tava na oficina, deixando o carro pro concerto e chegou uma moça dizendo que era minha aluna e que tinha comprado as lives e que fazia as lives diariamente e que era um prazer me conhecer pessoalmente. Então é isso que a gente conseguiu desenvolver. Olha, tanta gente recomendando aqui, a Verônica, que é uma amiga querida que tá ajudando no curso presencial. Olha, Nayoli recomenda assinatura. Agora, vem um detalhe. Se você não tiver tempo, tá? Pra assistir, pelo menos faça o exame de consciência. Se você disser, olha, não vou conseguir fazer, eu não tenho uma hora por dia. Então você tem cinco minutos por dia. Vale a pena fazer ao exame. Olha, a Sheila assistiu todas. Eu não sei nem se a Sheila comprou, se ela precisou comprar as lives pra tê-las consigo, porque ela assistiu realmente todos os dias. Então, nesse caso, já cumpriu. O exame de consciência é uma conquista definitiva pra vida boa, pra vida refletida. O autodomínio, e esse é o tema específico da live que eu quero deixar bem consignado aqui com vocês, depende do autoconhecimento. Se você não sabe quais são os seus pontos fracos, quais são as dimensões da sua alma, se você não sabe o que tem que fazer, quais são as suas metas, os seus objetivos, quem você quer ser, o que que falta pra você ser quem você gostaria, e principalmente qual é a sua vocação. Quais são os seus deveres fundamentais, os seus deveres de Estado, os seus deveres profissionais, o que é necessário fazer pra desenvolver a vida completa, a vida boa, pra ser um bom profissional, um bom filho, um bom pai, um bom marido. Olha, a Sheila comprou. Estela, você vai ter um ano de acesso. Olha, a minha amiga Angélica, do Bora Ser Santo, comprou, e recomenda muito também. Comprei pra reforçar, né? Legal. Muita gente comprou quase todas. Então, pessoal, eu quero deixar bem claro. As lives estão todas gravadas, são 50 lives. Você vai comprá-las e adquirir na forma de um curso da Hotmart. Você vai pra landing page, pra página com toda a descrição, que vai estar no link da bio, e que eu vou deixar aqui nos stories. E lá você vai ter a descrição dessas 50 lives, tá? Cujo preço é R$ 297. E no lançamento de dezembro, eu deixei por R$ 147, mais do que 50% de desconto. E disse que esse era o preço só de lançamento. Mas como o interesse tem sido, assim, gigantesco, todos os dias, e vocês são testemunhas disso, eu não tô mentindo, porque todos os dias, desde então, há três meses, eu reposto dezenas, centenas de pessoas postando e compartilhando com os seus amigos essas lives. De modo que o meu número de seguidores quase que dobrou, também a minha participação na Brasil Paralelo, a minha participação na certificação Ítalo Marcille e em muitas outras atividades aqui nas redes sociais, aumentaram muito os meus seguidores. E por isso, agora, eu imagino que todos vocês, todos vocês que estão aqui, talvez, além dos antigos amigos que já compraram, quererão comprar. Então esse é o meu melhor produto, essa é a minha melhor participação na internet, é a melhor coisa. Muita gente da primeira turma, já comprou no lançamento, na IOL, e ótimo. eu deixei pelo preço de lançamento. Então o preço de relançamento até segunda-feira à noite é 147 reais. E os 50 e-books custariam mais 197 reais. Pois eu deixei de graça para vocês. Os e-books são um bônus para quem comprar nesse relançamento. E esse relançamento é a última oportunidade. Eu não pretendo relançar, relançar, não pretendo relançar este produto, porque acho que ele tem o seu valor neste momento apenas, e não sei se vou lançar de novo, não pretendo relançar de novo. Então agora é a oportunidade. Se você se sentiu atraído por esse ideal, porque é um ideal de virtude, não se trata de dizer não, eu já sou virtuoso, já consegui, já faço. Não, é uma luta. É uma luta constante. É uma luta recorrente. É uma luta que já é uma virtude. Da fortaleza, da resistência, da tenacidade, da perseverança, do espírito esportivo, do ascetismo sorridente, de uma alegria em estar buscando cada vez ser mais útil, cada vez servir mais, amar melhor. Isso a gente não pode ter preguiça, porque no fundo a preguiça é um vício, é exatamente um pecado capital grave de quem não luta em nenhum aspecto, de quem se entrega. E a pior das preguiças, existe uma preguiça física, uma preguiça intelectual, uma preguiça espiritual, que é a tibieza, que se desenvolve numa assídia, é a preguiça moral. É quando a gente fala não, já sou assim. São José Maria Escrivá diz não me digas que são coisas, do teu caráter, são coisas da tua falta de caráter. Ser homem, ser forte, falta vibração em muita gente. Então, não é mensal, Paulinho, você paga uma única vez e terá acesso às 50 lives divididas em 10 semanas. Então, 5 lives por semana. Beta, os e-books são transcrições das lives, embora não totalmente literais, não são transcrições totais, são transcrições de praticamente todos os argumentos da live. Aqui e ali, algum coloquialismo, algum oralismo, alguma forma mais coloquial de fala, eu deixei, eu tirei. Mas o Jaderson, que foi quem me ajudou na transcrição, fez uma coisa muito boa. Ele colocou títulos, subtítulos, destaques, frases de efeito. E depois disso, eu criei os exames de consciência. Então, no final de cada e-book, tem os exames. Então, pessoal, é isso. Vocês vão desenvolver a disciplina, vocês vão ser, vão desenvolver a ordem na vida, vocês vão ter uma hierarquia das prioridades, o que vocês fazem, deixem de fazer. Olha, a Flávia já foi lá, comprou e voltou. O link já está na bio, vou colocar agora nos stories. Então, está oficialmente relançado por um preço muito abaixo do custo, por um preço totalmente simbólico, né, 147 reais. Você vê que é menos de 3 reais por live, é menos de 3, o e-book está de graça, né, você vai ganhar o e-book, muita gente pedindo para comprar o e-book. Eu já tive propostas ao longo desses meses viram um e-book, viram um e-book de uma amiga e queriam comprar só os e-books por muito mais do que isso. Vocês vão ganhar os e-books de graça. Sim, Carmela, você tem um ano para comprar, para assistir as lives. Você tem um ano de acesso a esse produto, que é mais do que suficiente. Eu recomendo 10 semanas. Por que eu recomendo 10 semanas? Já para infundir a disciplina em vocês. Já para vocês terem um compromisso que não é comigo, mas é consigo mesmos. O valor é 147. É de graça. Realmente é um preço simbólico. Se eu pudesse, eu dava para vocês. Na verdade, eu já dei para vocês. Eu já gravei essas lives e quem as acompanhou aproveitou. E agora, apenas para organizar na plataforma da Hotmart, vocês vão ter acesso a tudo isso num preço simbólico. Então, eu recomendo fortemente, peço que vocês divulguem para os amigos de vocês. A gente tinha uma pré-reserva de centenas de pessoas. Se você estava na pré-reserva, você já recebeu o e-mail. Se você não estava, caiu aqui de paraquedas, passeando, fique sabendo. Esse é o produto mais esperado do ano. Esse é o dia dos dias mais importantes do ano aqui na minha atividade, no meu trabalho aqui no Instagram, porque é o dia de comemorar, de celebrar um produto bem-sucedido, um produto que já tem sucesso, que já está comprovado. Não é um projeto, uma ideia, não é uma coisa nova, é uma coisa consolidada. Basta você tomar a decisão de praticar essas virtudes no cotidiano e desenvolver a capacidade moral que vocês têm, lutar contra os vícios. E vejam, o fruto disso é a alegria. A gente fica muito alegre quando a gente está lutando para ser melhor. E ao passo que a gente fica triste, desmotivado, chateado e cansado quando a gente fica resignado, conformista, quando a gente fica derrotado, quando a gente fica lamureando, reclamando. A alegria é a humildade de se reconhecer imperfeito e o esforço para desenvolver as virtudes. Então, olha, o pessoal recomendando comprar. De fato, quem comprou da primeira vez, recomenda fortemente. Eu fico muito orgulhoso, muito feliz com isso, porque é realmente um produto transformador de desenvolvimento pessoal, de aperfeiçoamento moral. Então, é isso. Série Virtudes no Cotidiano, 50 lives de formação, oficialmente relançado pelo preço do lançamento inicial por apenas R$147,00, menos de R$3,00, por live, mais de 50 e-books gratuitos com 50 exames de consciência. Gratuitos também, no e-book. Vale a pena. Diana, eu vou divulgar nos próximos dias o calendário completo. Já tem 11 capitais confirmadas dos cursos presenciais de psicologia moral tomista das virtudes. Se você quer fazer o curso presencial, também já comece fazendo as lives, porque você já vai ver, eu já falo de Tomás de Aquino, já menciono Tomás de Aquino do ponto de vista biográfico e com o modelo intelectual. Então, é isso, meus amigos. Manaus, Rosângela, não está previsto. Venda para Belém, já tem um grupo vindo de Manaus para Belém, porque Belém vai ser a capital do norte no dia... acho que já está marcado para 9 e 10 de abril, é o nosso próximo curso presencial aqui em Belém. 9 e 10 de abril. Depois, dia 23 e 24 eu vou à Goiânia, em maio eu vou à Curitiba, em junho a São Paulo, agosto, Porto Alegre e Floripa, enfim, já está tudo marcado e eu vou passar para vocês com calma. Muito obrigado. Olha, a Magna vai estar em São Paulo, vai ser um grande prazer minha amiga te reencontrar lá. Olha, o meu amigo Luiz Henrique acabou de entrar, um grande logoterapeuta, um grande cultor da logoterapia no Brasil e estarei na segunda turma da especialização em logoterapia. Também é um amigo, apoiador do meu trabalho, fico muito feliz. Então é isso, meus amigos, contem comigo no direct, a caixinha está aberta, também se quiserem perguntar, mas principalmente comprem logo esta oportunidade única enquanto há tempo. Depois haverá choro e ranger de dentes. Obrigado, um grande abraço, link na bio, vão lá, comprem agora, senão vocês vão se arrepender, dá para parcelar em até três vezes, se quiser presentear alguém, você faz um login, uma senha lá para a pessoa na Hotmart, compre, porque vale a pena. Eu te recebi essa mensagem que dizia, se eu pudesse comprava três vezes, pois compre, compre três vezes e vale a pena. Um abraço, tchau, fique com Deus.